Há poder em declarar a palavra de Deus, há poder em confessar que crê nas promessas da palavra do Senhor, há poder em afirmar, reafirmar e tomar posse das promessas maravilhosas que Deus nos fez na sua palavra. Declare a palavra de Deus e ouse tomar posse da sua benção. Deus tem o melhor para você. Deus fará o melhor se você ousar confiar nele, nas promessas maravilhosas que ele tem feito na sua palavra. E se você não duvidar de que ele, o Deus de amor, o Deus Pai de Jesus Cristo, ele é fiel para cumprir todas as promessas que tem feito na sua palavra. O Salmo 121, versículo 2 diz, O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista fez esta declaração de fé lá no Velho Testamento, porque o salmista enfrentou um momento difícil. Mas, em meio às adversidades da vida, ele olhava para os obstáculos, para as dificuldades, pensava, eu vou superar, porque o meu socorro está no Senhor. Então, eu já vou começar a declarar que o meu socorro vem do Senhor, e Deus é fiel para honrar a minha fé nele. Então, o salmista começou a dizer, O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quanto mais ele fazia esta declaração, muito mais a sua fé ia aumentando em Deus. E, muito mais, ele alegrava o coração do Senhor Deus, porque estava declarando que acreditava na fidelidade e no grande amor do Deus Todo-Poderoso. E, de tanto declarar que acreditava na fidelidade de Deus, ele obteve a resposta às suas orações. Ele obteve as vitórias que precisava receber do Senhor. E ele obteve as bênçãos que tanto almejava receber na sua vida. Você pode até estar se perguntando neste momento, mas em meio às adversidades da vida, em meio às dificuldades, em meio aos obstáculos que eu tenho enfrentado, o que eu devo fazer? Comece a declarar a palavra de Deus. Comece a declarar que o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Comece a declarar, Eu não vou desistir. Hoje, eu vou continuar acreditando que Deus é fiel para me dar a vitória, porque a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem prazer em nos dar a vitória. Você não pode parar em meio à caminhada e ficar olhando para os obstáculos e ficar pensando que não vai conseguir e começar a fazer declarações de que não tem fé, de que não tem ânimo, de que não tem coragem, de que não vai prosseguir. Não faça isso. Comece neste momento a declarar que crer na fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Comece neste momento a afirmar que não vai desistir. Declare comigo, Eu não vou desistir. Eu vou prosseguir em direção às bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou prosseguir em direção às promessas que Deus me fez na sua palavra. E tenha a plena certeza que o Senhor há de honrar a sua fé nele, porque Ele é fiel. A palavra de Deus também nos diz em 2 Coríntios 2, versículo 14 E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. É a palavra de Deus que está dizendo que Deus nos faz triunfar em Cristo. Então, quando você declara que crer que vai vencer, você está simplesmente reafirmando o que já está na palavra de Deus. Porém, quando você diz que não acredita na vitória, quando você diz que não acredita que vai vencer, quando você diz que não acredita que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, você está simplesmente fazendo a vontade do mal, do inimigo das nossas almas, o diabo que quer que você declare fracasso, que quer que você declare derrota. Sempre estamos fazendo declarações ou declarações positivas quando dizemos que acreditamos na vitória, quando dizemos que acreditamos que o Senhor vai nos abençoar com a bênção da vitória ou quando fazemos declarações negativas, quando falamos que não acreditamos que vamos vencer. Escolha fazer as declarações de fé que vão impactar poderosamente a sua vida com a vitória. Declare que crê que Deus vai honrar a palavra dele na sua vida. Declare que não vai desistir. Declare que você vai superar os obstáculos. Declare que você vai marchar avante em direção a todas as promessas que o Deus Todo-Poderoso fez a você por meio da palavra dele. Declare e já comece a louvar a Deus pela sua vitória porque Deus é fiel e Ele sempre honra a nossa fé nele. Amém?